Flagrante de assalto em Irajá, da zona norte do Rio de Janeiro, imagens na tela, por favor. Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos em um carro branco se aproximam de dois jovens e anunciam o assalto. Os meninos correm, mas os bandidos dão ré com o veículo e rendem os dois. Eles são obrigados a ir até o automóvel e uma das vítimas entrega os pertences para os ladrões. O outro jovem mostra para os criminosos que está sem nada e sai correndo em seguida. O caso aconteceu na rua José Sombra, na tarde desta segunda-feira. É aquela situação, né? Bandido também chega ali, o carro deve ser roubado, parte para poder fazer isso e, claro, aumentando a mancha criminal. Claro, se essas pessoas foram à delegacia, mas é o assalto de oportunidade. Está com um fuzil, uma pistola para roubar um telefone celular. Eu acho o bandido burro quando faz uma situação dessa. Eu acho até que aquele de branco ali, ele para abruptamente, né? Ele sai correndo e para abruptamente. Não sei se o cara deu um tiro para o alto ou deu um tiro para o chão. Ele para abruptamente e senta. Olha só, ele vai andando, né? Aí o cara, aquela ocasião, faz o ladrão, viu? Duas vítimas ali, né? Local desabitado, duas vítimas andando. Ó, ele vai correr. Aí, de repente, ele, pô, para. Olha lá, ele pula, para. Eu pensei até que ele tivesse sido atingido. Eu também achei isso, hein? Entendeu? Então, é bem possível que o cara tenha efetuado algum disparo ali, entendeu? Ou para o chão, ou para o muro e errou, ou em cima deles e errou, ou para o alto. E aí, eles param e dão os pertences. Um já vai levantando a camisa para dizer que não está armado. Bom, o que a gente pode dar de conselho para as pessoas que podem ser vítimas da bandidagem na rua? Uma situação como essa, tipo, não corre, entrega os pertences. É muito difícil. O que a pessoa, o que que... Mas, assim, é um conselho onde a gente pode ajudar as pessoas a não ser abaleada, a não ser morta na rua. Por exemplo, um conselho para tentar ajudar, pelo menos. Primeiro que a vítima, né? Esse conselho é até um conselho que nos envergonha, né? Dar esse conselho, porque é um conselho que ninguém gostaria de dar. Mas a vítima, ela não é culpada de nada. Então, as suas reações são as mais inesperadas do mundo. Tem gente que fica paralisada, tem gente que corre, tem gente que... Não, não, eu fico... Eu paro e dou minhas pertences. Mas, não, sai correndo. Então, a atitude das pessoas vai depender muito do seu estado emocional. Entendeu, Caio? Agora, o certo é você chegar e não reagir. Entendeu? Agora, o que você pode fazer para mais colaborar em relação a esse tipo de coisa é você prestar todas as informações para a polícia. Tipo, não, eu vi que eram mais ou menos dois. Um estava com arma prateada, o carro era branco. Um era moreno, outro era branco. Estava com bonete, uma marca no rosto. Você dá todas as informações para que você possa depois fazer um trabalho. de captura, de investigação, para prender essas pessoas. Se não, olha lá, o outro sai correndo. Aí, deixa o rapaz ali. Se você vira para ele e fala assim, pô, irmão, tu saiu correndo, me deixou aqui. O cara, ele nem está pensando. Entendeu? Por isso que eu falo que a vítima, ela não é culpada de nada. Ela tem que tentar se manter calma. Mas, infelizmente, em alguns momentos, as pessoas perdem assim. Agora há pouco, o Alex Maduro mandou um negócio para mim. Vou falar rapidamente aqui, tá, Maurício? Mapa do crime viraliza nas redes sociais ao mostrar os delitos mais comuns nos bairros do Rio. Então, por exemplo, Campo Grande, narcomilícia, pega também Bangu, Realengo, Madureira já, assaltos, interceptação na questão de São João de Miriti. Eu estou vendo esse mapa aqui. Ilha do Governador, sequestro, isso é algo que preocupa? Eu vou dar até o pitaco ali, eu vou falar com o Maurício, com o Rodrigo também, para a gente fazer uma matéria em cima disso, que é importante. Até para a gente alertar a população.